Olá, queridos alunos, olá professores, mais uma vez estamos aqui para um momento cultural em comemoração aos 10 anos do Centro de Mídias, lembrando que este momento é em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado e hoje o Coral do Amazonas veio a brilhantar o nosso evento, aqui o professor, no caso o maestro Zacarias Fernandes, está aqui para falar um pouquinho sobre a apresentação de hoje. Boa tarde a todos, é um prazer para nós fazermos o Coral do Amazonas e estar aqui prestigiando esse Centro de Mídias tão importante para a educação do Estado do Amazonas. O Coral do Amazonas é o corpo artístico mais antigo em atividade no Estado do Amazonas, corpo artístico da Secretaria de Cultura, nós fazemos um repertório bem diversificado, partindo da ópera, música sinfônica e também um passeio pela música popular. E nessa pequena amostra do nosso repertório de hoje, nós faremos três trechos de música que contemplam esses três gêneros musicais. A gente começa com o primeiro coro da cantata Carmen Namurano, de Karl Orff, depois cantaremos a canção doutoreador da ópera Carmen de Bizet e finalizando cantaremos uma canção regional de muito sucesso nos anos 90, do grupo Raízes Caboclas, Amazonas Moreno. Muito bem, estamos ansiosos. Então, vamos à nossa apresentação. Abertura O Coral do Amazonas O Coral do Amazonas Salve Maria Milis Sempre cresce, poste cresce Vita de te estabilis Nuc hocturat, estruturat Nuc dumentis agiem Nuc dumentis agiem Amém. 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 Amazonas morrendo Duas águas sagradas Sobre das estradas do mundo De para a forma do seu rio Água lua que passa Do povo da terraça As rebotas cantando Em timão deixando o mundo sujeirar É o papo do seu rio E o meu irmão Duas águas sagradas Deixe o meu irmão Sobre das estradas do mundo É o papo do seu rio E o meu irmão E se venha Neste caudal tão bonito Que é o desejo infinito De plantar meu grito Nas ondas do mar Que apresentação emocionante Agradecer ao Coral do Amazonas Que veio participar aqui com a gente Em parceria, claro, com a Secretaria de Cultura Agradecemos a participação Muito obrigado por terem vindo E agora vamos retornar ao nosso estúdio Ou seja, às nossas aulas Com vocês, professores Terem vindo... Terem vindo dentro do avião